Fala galera, beleza? Aqui é Crisei Santos do canal RDK Pinturas E hoje estamos aqui no Obra é Compromisso com um vídeo muito bacana Muito requisitado, que é o cimento queimado Ele é o efeito do momento, viu gente? É um efeito que vem ganhando espaço aí no mercado brasileiro E muita gente tem gostado dele E eu vou mostrar aqui pra vocês passo a passo tudo Mas antes do vídeo começar, vai deixando aquele like Inscreva-se, ative o sininho Compartilhe com seus amigos, compartilhe pelo Whatsapp Que é um modo muito fácil de você compartilhar E mostrar pra todas as pessoas esse vídeo bem bacana, viu? Então, vamos pro vídeo galera! Sem mais, sem menos Vamos começar esse vídeo aqui pra gente estar mostrando pra vocês O efeito do momento, cimento queimado Aí gente, a primeira etapa Depois, vocês sabem Já deu duas demão de massa Deu a tinta Entendeu? Bem pintadinho Depois que tá bem sequinho Você vem com a lixa bem velhinha Não precisa ser lixa nova não Pra não arranhar a parede Uma lixa bem gasta Faz o lixamento completo da parede Pra ficar o cimento queimado perfeito Aqui, vocês podem ver que já tem uma fita isolando Viu? Toda vez que tiver alguma coisa assim que não pode encostar Vocês isolam Lá já tá tudo isolado também Lá naquele outro piso Aí gente, ó É uma desenpenadeira De canto arredondado E uma espátula normal Viu? Dentro da tabica Vocês sempre colocam A pontinha Enche E puxa pra baixo Ó Começa depois de esparramando A gente gosta muito de fazer A gente coloca mais bem pouquinho mesmo Na desenpenadeira Pode ver, ó Ali o tanto que ainda tem Coloca bem pouquinho Porque ele rende bastante Então, assim É um produto que você vai conseguir esparramar muito E você não pode deixar Ele muito carregado É... Com excesso A gente vai mostrar pra vocês aqui O tanto que A gente coloca Mas isso daí vai de cada um também, né? Ó Coloca aí Olha aí o tanto que põe na desenpenadeira É bem pouquinho mesmo Aí você vem Fazendo ele Em movimentos Adversos Entendeu? Pra ele vir dando um efeito Não precisa Vocês têm uma correção certa Porque o efeito dele É conforme você vem fazendo Ele Por exemplo Da esquerda Pra direita De cima pra baixo E aí é nisso que o efeito Vai começando a tomar forma A tomando um jeito Tchau 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 Acabou a primeira demão A segunda demão É do mesmo jeito Apertado Desse mesmo jeito Sem deixar excesso de massa Olha aí A segunda demão Agora você vai aplicar depois de 8 horas Vai deixar ele curar bem Praticamente No outro dia Você deixa ele secar Bem seco para você depois Trabalhar com ele de novo Então por isso que ele tem que estar Bem seco Como a tinta estava bem seca A tinta foi 8 horas também para ela poder curar Para a gente poder estar fazendo isso aqui Para que? Para ela não descascar Não sair nada Então com ele é do mesmo jeito Olha aí Ficou perfeito Viu? Tem cliente Tem clientes Que gostam de apenas uma demão Porque usando o fundo Ele já cobre muito bem O acabamento já fica muito excelente Então tem cliente Então tem cliente que aceita Apenas uma demão só E já fica bom Já fica satisfeito Nós já fizemos muitos Com apenas uma demão Viu? E também vai a critério do cliente Se ele quiser Com uma Ou com duas Galera Eu vou ficando por aqui Falou Um forte abraço Deixa aquele like Inscreva-se Ative o sininho Compartilha Viu o whatsapp Com a galera Compartilha no instagram No facebook Compartilha com todo mundo Que você pode Viu? Não esquece Todo material usado aqui Tem no Obra Max www.obramax.com.br Lá no site você encontra tudo Desde a massa Desde a tinta Desde o efeito Desde a desempenadeira Desde a espátula Tudo que você precisar Lá tem fita, crepe Tudo, tudo Tem lá Falou galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Obra É compromisso